E se o All Might tivesse escolhido o Bakugou pra herdar o One for All? Nossa, cara! Uma destruição no mundo, meu Deus do céu, cara! Primeiro o Midoriya cometeria suicídio, cara, na boa, ele não ia aguentar mais viver daquele jeito. Não tem poder e o melhor amigo dele que tem poder já se tornaria um cara mais poderoso ainda. O cara que daria um merda! Pra começar, o Midoriya não teria entrado na UA, né? Na UA, com certeza não. Não tem poder? Ué, não tem poder. Talvez ele entrasse naquele timinho de ajudante ali, né? Pra fazer qualquer outra coisa, mas não como herói. Então, eu acho que assim, ele poderia ser ajudante, mas ele ia ter tipo disposição pra ser conhecido como herói. Porque tipo, ele tem aí uma característica que é dele, né? Que não vem do poder, beleza. Então eu acho que ele ainda teria um bom destino aí no mundo lá do anime. Em compensação, o que aconteceria com o Bakugou, é que eu acho que ele ia mudar um pouco a personalidade dele. E acho que ele ia ficar um pouco mais responsável, sabe? Tipo, ia querer ser um herói sem ser tão barulhento, sabe? Será? Eu acho que ele ia ficar super arrogante. Será? Com certeza. Ia se achar fodão? Impossível também, é. Ele já se acha, né? Aliás, eu acho que muito do poder do All Might, né? Vem desse poder de... Dessa resiliência, né? Que Midoriya tem, né? De superar, etc. E o Bakugou, acho que ele teria se rendido ao poder do Anforal. A mente dele ficaria corrompida. Caramba. Talvez. Ficaria doido. Então teríamos um herói maluco, né? Ou então ele ia virar um vilão, né? Ele ia virar um vilão. É possível que ele ia virar um vilão. Ia dominar tudo. E, tipo, ele ia ter um poder fodido. Mas o All Might devia estar drogado nessa decisão que ele tomou, cara. Na boa. Ah, vou pegar esse cara porra louca, maluco, que não obedece nada, pra virar... Pra pegar esse meu poder. Poder do All For One. Cara, ele devia estar nas últimas, realmente. Mas ele meio que tava nas últimas, né? Ele deu sorte. Vamos, vamos... Não, foi o desespero mesmo, ó. Cara, se eu não passar esse poder, acabou. Vamos pegar o último que sobrou. Midoriya não apareceu? Não apareceu. Ele ia ficar... Mano, imagina o All Might. Tipo, no leito de morte. Ele, caralho, que merda, mano, que eu fiz. Olha a merda que eu fiz. É.